sensível, né? Porque a gente sabe que peeling tem essa questão das peles mais sensíveis, né? Como é que se comporta? Essa pele fica vermelha? Como é que fica? Fica sim, ela fica hiperêmica na hora, até por causa da abrasão e desse movimento de sucção que o aparelho tem. Coloca-se depois uma máscara acalmante só pra tirar esse vermelho, né? Mas é interessante sempre deixar esse processo na pele pra que o próprio organismo vá buscar regeneração e acabe melhorando a textura da pele. Então, só complementando, esses peelings, eles são produtos para regeneração cutânea, é isso? Exatamente. Eu posso tanto trabalhar linhas, né? Porque as linhas superficiais a gente já consegue eliminar numa única sessão. e como ser um auxílio nas manchas. Se a mancha é epidérmica, eu consigo resolver com equipamento. Se é dérmica, eu já preciso do auxílio de despigmentantes e de produtos químicos. Ok. Eu tô percebendo que a pele fica assim, um pouquinho vermelha, né? Mas isso é normal. Isso é normal. E qual é a sensação que o cliente vai sentir com a aplicação? No máximo, um leve frescor na pele no primeiro e no segundo dia. Depois já não sente mais nada. Ok. Eu sei que você vai aplicar duas técnicas hoje, né? Exatamente. De um lado e do outro. E a outra técnica? O que você vai estar aplicando pra gente? A outra a gente vai aplicar o ácido que eu estaria fazendo, né? Eu teria que fazer o peeling de cristal na pele toda e depois aplicar o ácido em cima, tá? Então, como o tempo é curto, aqui eu vou aplicar o ácido do outro lado. Perfeito. Porque a pele já tá higienizada. Aqui, doutora Sheila, é bom ressaltar que em um produto cosmético, a gente necessita de um blend de ácidos. E esses ácidos têm que estar em sinergia. Ok. Então, a partir do momento que a Sônia já fez aqui a microdenabrasão e do outro lado da face, vamos fazer a continuação desse produto com o produto cosmético, com ácidos, né? Então, lá no sabonete nós já usamos o ácido glicólico pra fazer a higienização e aqui a gente também vai usar três ácidos, tá? Então, vamos usar o ácido mandélico. Mandélico. Mandélico, que é proveniente das amêndoas. Perfeito. Perfeito pra clareamento de pele. O ácido ferúlico, ferúlico, que tem também ação em manchas e o ácido cítrico, que é proveniente das laranjas. Esse que a gente ouve falar aí, da laranja, é esse mesmo? Não, isso aí. E isso tem ação de peeling? Sim, ação esfoliante. Ok, ok. E só uma dúvida, Leonardo, ou professora Sônia, esse produto, ele pode ser aplicado pelo cliente em casa, por exemplo? Não. Ah, ok. É um produto, tanto o aparelho, a professora Sônia até pode nos comunicar melhor sobre o aparelho, mas tanto o aparelho quanto os produtos, uso profissional. Então, você que está nos assistindo, por favor, procure, né, nas melhores clínicas de estética, esse tratamento. Ok. Esse tratamento, a gente sempre, o objetivo aqui é a orientação adequada ao consumidor, né? Esse tratamento a pessoa faz toda semana, duas vezes semana, como é que é feito? É um ciclo de tratamento? É, tudo vai depender de acordo com a pele, do que a pele apresenta, né? Mas o máximo que nós indicamos com o peeling Regener são quatro sessões, uma vez por semana. Ok. Então, se for uma pele bem madura, com muitas marcas de expressão, muitas rugas, esse é o tratamento. Quatro sessões, uma vez por semana. Só que tem pessoas que podem fazer o peeling Regener, uma vez por semana, não vão necessitar de quatro sessões. O máximo, quatro sessões, uma vez por semana. E em relação ao microdermabrasão, Sônia? Como é que é feito aí? Vai de acordo com a espessura da pele, mas normalmente se faz de cinco, seis sessões. Perfeito. Então, no caso de pólos dilatados, de linhas, a gente vai... Ah, então tem essas indicações também? Também, porque vai afinando a pele. Então, a gente vai fazendo uma vez por semana, se a pele for espessa, se for uma pele menos espessa, a cada quinze dias, vinte dias. Por isso, é um tratamento que depende da avaliação de um profissional. É, gente, depende da avaliação de um profissional. Não dá pra gente fazer peeling em casa. Quando você faz peeling em casa, o nosso tema hoje é peeling seguro, né? Falamos de peeling seguros, peelings estéticos. E a gente não tem como fazer esse tipo de trabalho em casa. É perigoso. O que pode acontecer, professor? Se uma pessoa resolve comprar um produto desse, ou até mesmo um aparelho, a pessoa resolve comprar um aparelho e tem em casa. O que pode acontecer? É, o efeito reverso, né? Tudo que ela estaria começando a tratar, pode piorar. Por exemplo, ela pode ter um desenvolvimento de uma mancha, usando ácidos, porque essa pessoa tem que estar ciente em relação à luz solar. Proteção solar é muito importante no tratamento de peeling. Pode ter cicatriz, que é algo indesejado. Nossa, cicatriz. Se ela fizer de forma errada a microdenebração, pode ter cicatriz. Então, é melhor deixar na mão do profissional de estética. E depois que a gente faz esse tratamento, o que a gente aplica? O que poderia ser aplicado? É, já vimos em outras oportunidades, né, que sempre um protocolo tem uma máscara. Sem dúvida. Isso, eu como esteticista, não consigo finalizar um tratamento sem uma boa máscara, né? E aqui a Sônia já está passando. É uma máscara que contém muitos ativos, inclusive uma novidade no Brasil, né, que chama-se ácido elágico. O que, Leolando? Repete de novo. É complicado. É complicado, é novo, né? Ácido elágico. É, eu nunca ouvi falar desse ácido. É, é um ácido que tem apenas a função de ser o brigador contra rugas. Brigador contra rugas? É, é. É um ácido muito usado já nos Estados Unidos, né, inclusive na área médica, uso oral. Aqui a gente usa só no uso tópico. Mas ele é um potente brigador, um combatente das rugas. Então, esse tratamento, Sônia, ele seria indicado para quê? Para as linhas de expressão, para manchas. O peeling de cristal, ele serve, inclusive, para fazer clareamento de virilha e de axila escurecido pela depilação. Nossa, isso é muito legal, né? Hoje a gente tem muitos, muitas pessoas com manchas em virilha e axila, né? Exatamente. Estrias, né? Então, é um tratamento que dá para ser feito tanto face como corpo. Bem amplo. Olha que legal, hein, gente? Muito bom. Então, ácido elágico, professor? Ácido elágico. Ácido elágico. É a novidade. Da semana passada, minha caixa de e-mail já estava lotada. Eu tenho certeza que com esse tema vai ser algo, assim, surpreendente, porque é novidade. Então, fiquem atentos em relação a isso, ao ácido elágico, que tem uma função muito grande contra rugas e marcas de expressão. Sônia, para finalizar, quanto o nosso cliente pagaria um peeling desse na estética? De 150 a 200 reais. Ok. Então, realmente é um tratamento de um valor agregado maior do que todos que a gente já comentou até hoje, né? É, até porque pelo próprio resultado dele, que é muito mais... E assim, eu não preciso fazer só ele. Posso fazer uma hidratação, usar microcorrentes, as outras técnicas que nós já fizemos aqui, né? E que outras que a gente vai fazer, pode estar sendo sempre associado junto ao peeling de cristal. Perfeito. E sempre lembrar em telespectador, não só vale o tratamento dentro da cabine, o que importa também é usar produtos em casa. O milagre não acontece só na cabine, você tem que fazer uso de produtos em casa. E o professor Leonardo lembrou muito bem, fotoproteção. Quando a gente faz peeling, a fotoproteção, ela é muito importante. Bom, esse assunto precisava de muito tempo, gente. Mas o nosso time acabou. Professor Leonardo, muito obrigada pela presença. O seu contato, por favor. Sempre um prazer estar aqui. Meu contato é leonardo.com.br. Professora Sônia, muito obrigada. Seu e-mail, por favor. E aí, me despeço e espero vocês no próximo programa, sexta-feira que vem, às 17 horas, 5 horas da tarde. Sempre lembrem, telespectadores, cuidar de pele é cuidar da sua saúde. Eu sou Sheila Gonçalves, farmacêutica, esteticista e cosmetóloga. Apresento o programa Pele Mais Bonita e o contato é peleemaisbonita.com. Até sexta-feira. Bye!